Fala pessoal, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Zonomaly, mas não Zonomaly o jogo real, mas sim Zonomaly diretamente no labirinto do terror do Garry's Mod. Pra quem não conhece o labirinto do terror, é um labirinto totalmente gigante, onde a gente coloca personagens de outros games e nosso objetivo é atravessar esse labirinto gigante com essas criaturas e chegar até aquele helicóptero com vida pra fugir desse lugar. Então bora lá, hoje estamos aqui com o nosso querido bichinho Catnap Anomálico, que no caso é o Catnap com Anomalia, super bizarro que até aparece no Zonomaly, que é um dos principais personagens que estão lá e nosso objetivo vai ser atravessar esse labirinto. Só que não vai ser fácil não, mens, porque mano, esse bicho é o mais tenso de todos os bichos de Zonomaly. Só não sei se a gente vai conseguir, mas bora tentar. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestor em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve e buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Mens, praticamente tem personagens de Zonomaly aqui, aqui e faltou colocar desse lado só. Vou invocar uns aqui. Tem que diminuir eles de tamanho, porque eles são muito gorditos, então se eles ficarem gorditos aqui no labirinto eles não passam. Tem que diminuir eles de tamanho pra eles conseguirem passar no labirinto. E o texto disso tudo, mens, é que se a gente topar com eles, passar na frente deles, simplesmente a gente vai de base, mano. Porque a gente volta daí do começo, então a gente não pode morrer de jeito nenhum. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto, tá tudo posto, velho. Espero que não bugue quando simplesmente eu apertar a parada. Vou jogar esse daqui aqui no meio e esse pequenininho também vai lá pro meio. Ok, mens, partiu. Começar aqui. Bora lá, vou desativar aqui agora se conseguem me ver. Já vou deixar uma armita aqui na mão, velho, porque vai se saber se eles vêm voando em cima de mim, cara. Vou deixar essa pistola. Não, a matralhadora, eu acho que a matralhadora é muito mais forte. E agora a gente desativa o pensamento aqui, o jogo vai dar uma travadita. E bora lá, mano. Caramba, eu tô preocupado. Cara, eu não sei se eu vou conseguir, mens. E você? Entraria nesse labirinto se você ganhasse muito dinheiro? Se tivesse o latar de bicho, você entraria? Como é que eu quero saber, mano? Olha o tanto de bicho. Primeiramente, eu vou tentar ir por aqui. Fica no baixo que eles não me viram ainda. Será que tá desativado? Tá normal. Eles não me viram ainda, mens. Continuei assim. Olha os passos deles, mano. Os passos dele é muito pesado. Praticamente, ele pisa no chão e fica fazendo... Olha o peso desse catnap anomálico, velho. Caramba, mano. Olha os barulhos, velho. Eu tô ouvindo, cara. Que agonia, mens. O que é que fica nesse labirinto, velho? Ok, eu tô escutando o helicóptero. Isso é bom sinal. Quer dizer que a gente tá perto. Quer dizer que a gente tá perto do helicóptero. Mas tá perto dos bichos também, mano. Porque eu tô ouvindo ambas as partes. Que? Mano, o bicho me comeu pela parede, mens. WTF? Caramba, mano. Bora. Agora a gente consegue, velho. Bora pelo meio. A gente foi pela esquerda. Bora pelo meio, mano. Nenhum bicho veio de frente comigo ainda, velho. Eu quero testar a metralhadora neles. Calma. Devagar. Respira. Escuta os barulhitos. Porque os barulhos estão muito perto. Praticamente os passos que eles dão. Dá pra ouvir muito de longe, cara. E parece que ele tá pisando na nossa orelha. De tão eco que tá dando os barulhos. Por enquanto eu tô ouvindo nada. Só os passos. Ai! Que susto, velho. Mano, apareceu do nada, velho. Caramba, velho. Tentamos pela esquerda. Tentamos pela direita. Tentamos pelo meio. Quer dizer, eu vou tentar pelo meio de novo, mano. Porque tem uma parte que aqui não tem nada. Dá pra gente ir por essa parte aqui, ó. Dá pra gente ir pelo meio e ir tudo a parada, mano. Eu vou tentar de novo. Bora. Mano, olha o som. Eu vou meio assim, ó. Meio longe da parede. Porque se ele aparecer, eu vou sentar o tirito nele, menos. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Não! Que? Mano, ele pegou meu boneco e quebrou no meio, velho. What the fuck? Que isso, mano? Ele quebrou meu boneco no meio, mens. Olha, eles ficam nervosos, mano. Eles ficam nervosos quando certa balitas neles. Calma, tá muito perto, velho. Calma. Calma, por enquanto a gente não chegou nem perto do helicóptero ainda, velho. Mas a gente vai conseguir, men. Só espero que ninguém pule no helicóptero quando eu pegar ele! Ok. Ok, ok, ok. Fomos pela esquerda. Fomos pelo meio. E agora partiu tentar pela direita. Eu acho que pela direita vai ser mais tenso do que o normal. Porque olha o tanto de catnap com anomalia nessa parte direita, cara. Olha o smiley cat, mano. Ok. Vou pular aqui. Seja o que Deus quiser, cara. Vamos. Vamos, mens. Vamos, o helicóptero dá pra ver daqui, velho. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Já tô errando. Já tô errando. Já tô errando. Já tô errando. Ai, tem um aqui. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Calma, 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 calma. Pra cá. Pra cá. A gente vai conseguir, men. Olha o barulho do helicóptero. Não! Não, 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 não. Please, 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 please. Ah, ele tá muito perto. Como que eu trolo ele? Pra cá. Vamos, 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 vamos. Tem mais uma aqui. Não! Caramba, velho. Que agonia. Olha o helicóptero ali. Vamos, vamos, vamos. Ah, não Nossa, mano, tinha pra todos os lados, velho Tinha atrás, tinha do lado esquerdo Tinha do lado direito, tinha na frente Tinha embaixo, tinha em cima, mano Tinha pra tudo que é lado, velho Tinha pra tudo que é lado, velho What the fuck Olha o tanto de bicho que apareceu agora, mano Fica longe Fica longe, senhor Vou tentar de novo por aqui, mano Calma Concentra Será que se eu usar arma de prótons, a gente consegue derrubar um deles? Mas se dá tempo de usar A gente conseguiu A gente conseguiu eliminar com a arma de prótons Ok, eu vou usar ela, men Praticamente a gente desintegra o bicho quando acerta a bala Dessa arma Então provavelmente eu vou usar essa arma Pra ver se eu consigo atravessar o labirinto Pelo menos com ela eu vou conseguir, tá ligado? Toma Nossa, passou reto Toma Toma Ela desintegrou, desintegrou, desintegrou Boa, boa, boa Tem que desintegrar aquele ali, mano Aquele ali que é importante desintegrar, velho Toma Ele fugiu Ele tá fugindo Uma bala, uma bala, uma bala, uma sorte Uma bala, um tiro Boa Ah, meu Deus, tem mais um Trollamos ele, trollamos ele, trollamos Pra esquerda Pra esquerda Nossa senhora Olha o tanto de bichinha lá do direito, velho Ainda bem que a gente virou pra esquerda, men Senão a gente tinha virado comida de gatito A gente tinha virado patê de frango Ou de peixe, sei lá Eu acho que a gente tá chegando no helicóptero, velho Já era Caramba, mano Ok Tentamos pela esquerda Pelo meio Pela direita O único jeito agora é tentar ir por cima, velho É o único jeito, eu acho, de a gente conseguir chegar até o helicóptero A única forma de a gente chegar até o helicóptero é por cima Então eu vou por cima agora, velho O meu medo de ir por cima é porque praticamente os bichos eles ficam muito maiores do que o normal Por exemplo, eles conseguem me pegar aqui em cima muito mais fácil do que eu estando por baixo, tá ligado? Vamos de boa, vamos de boa, sem estresse Sem estresse, sem estresse Sem estresse Ai Nossa, por que eles estão na porta, velho? Por que eles estão na porta, mano? Sai daí da porta! Saia! É uma chance que eu tenho Ai, meu Deus Eu tenho uma chance, Mens NOOOOOO Caramba, velho Ele tava muito próximo, Mens Tava muito próximo Agora a gente vai conseguir, mano Agora eu entendi o que eu tenho que fazer Praticamente eu tenho que distrair eles pro lado esquerdo E quando a gente distrair eles Praticamente a gente vai conseguir fazer o que a gente quer Mano, o pior disso tudo é que eles estão tudo na porta, mano Arma de prótons? Talvez dê certo Talvez a arma de prótons ajude, mano Porque eles estão tudo coladinho na porta Ai, cai Se a gente usar a arma de prótons certinho na porta Praticamente a gente vai matar muitos É agora ou nunca! Vamos! Vai embora, senhor! Vamos, 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 vamos Só espero que ele não pule no helicóptero, Mens Por favor, não pula no helicóptero Vamos lá, a gente tem que chegar até a saída lá Vamos Boa! Conseguimos! Conseguimos! Pela primeira vez na história Conseguimos pegar o helicóptero E voltar pra parte principal Pelo amor de Deus, velho Uma vez a gente conseguiu, mano Caramba, mano Caramba, que que foi isso, velho Uma vez conseguimos, cara A gente nunca tinha conseguido pegar o helicóptero E chegar até o começo da fase, velho E hoje, finalmente Dia 14 de 3 de 2024 Às 11h50 Conseguimos atingir o objetivo, Mens Que loucura Que loucura Agora a gente vai invocar os bichinhos Certo? Invoquei vários aqui E agora a gente vai ver se eles são fortes o suficiente Pra enfrentar outros bichos, tá ligado? Só deixa eu desativar aqui Ignorar o jogador Que aí eles não focam eu, velho Isso, fica tudo juntinho aí que vai ser mais fácil Pra vocês morrerem, seus bestas Bora Vou invocar Deixa eu ver o que eu posso invocar aqui Cameramens Se pá Cameramens pode ser uma boa ideia Mas Não vou invocar Cameramens, não Se pá O Hugwug Será que o Hugwug Vence, mano? Talvez 1, 2, 3, 6 7, 8, 9, 10 10 Hugwug Versus O nosso querido Smiling Cats Vamos ver se isso daqui vai dar bom, velho Caramba, velho Caramba Mas olha isso, mano O Hugwug é tão forte Mas é tão forte Que ele até entorta Ele até entorta Os Smiling, mano Ele até entorta os Smiling, mano Calma, eu vou invocar os Smiling aqui de novo 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Deixa eu colocar aqui pra desativar o pensamento deles Daí eles ficam paraditos, mano 10 Smiling Versus Deixa eu ver aqui que eu posso invocar agora Bunzubunis Não sei se o Bunz tem força suficiente Mas bora ver 3, 2, 1 E... Vai Caramba Olha isso, mano Tá empatado Praticamente Caramba Vai dar merda Vai dar merda Tem um aqui dentro, mano Tem um aqui dentro preso Caramba, velho Eu juro Eu pensei que os Evil Smiling Cats Iam vencer agora, mano Porque praticamente Eles deram um pau no Bunzo Mas mesmo assim O Bunzo acabou ganhando mais uma vez, cara Invoca aqui Deixa eu só tirar aqui pra eles não ficarem pensando Vou invocar mais alguns 3, 4, 5 6 Pera 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 Smiling Cats Versus Deixa eu ver aqui que eu posso invocar aqui Será que eles conseguem vencer o Mr. Hopes? Aí o Mistério vai pegar, mano Nossa, agora o pau vai comer, velho Mr. Hopes Um coelho Bizarro Que se transforma num monstro à noite Contra os Manicats Que no caso são os Cat Snaps Versão Anomalia Então 3, 2, 1 Vai Olha isso Vai lá, senhores A briga é lá, ó Caramba, mano Olha isso Caramba, mano Não tiveram nem chance, Mens Não tiveram nem chance Contra os nossos queridos Mr. Hopes Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Conseguimos atravessar o labirinto do terror Chegar no helicóptero e fugir com o helicóptero Deu super certo A primeira vez na vida deu certo E é isso Comendo o cachalho do vídeo Comendo o cachalho do jogo Se você quer que eu traga algum personagem aqui no labirinto Comenta aí também o personagem E é isso, Mens Obrigado por tudo Se é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posso assistir todos os dias no meio-dia Mesmo se o YouTube não fica Se inscreve e buga Entra que todo dia tem vídeo Valeu Falou E foi Tchau 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 Tchau